1.400, Honda Rebel 500, Royal Enfield Himalayan, Nova Yamaha MT-09 Esses são alguns dos modelos que a gente vai falar aqui, que são bastante, são mais de 8.000 A gente espera ver agora no ano de 2018, vamos destrinchar isso aí, solta essa vinheta Motorama Bebedores de mobil velho, 2017 foi o ano que a gente trouxe muitas novidades A gente pôde andar em vários lançamentos em primeira mão E é claro que 2018 vai continuar dessa mesma forma A gente quer sempre trazer aqui as novidades, tudo que as montadoras foram trazendo primeiro Vai aparecer aqui do Motorama e a gente vai mostrar sempre pra vocês Quer uma outra ferramenta legal pra vocês poderem acompanhar isso em primeira mão? Segue a gente lá no Instagram, corre lá pro seu Instagram e segue Arroba Gingo.Piero, arroba Hugo Renault, arroba Canal Motorama Deixe seu like, então não deixa de seguir a gente porque tá massa demais 2018 é um ano que promete muito É isso aí, então vamos direto ao ponto Vamos falar aqui das motos de 2018 que a gente espera ser lançadas Algumas delas com 100% de certeza, a gente sabe que elas realmente vão ser lançadas em 2018 Outras são ainda especulações, mas que tem grandes chances de vir Então durante esse vídeo todo vocês vão ver aqui no cantinho um ícone mostrando Quais as chances dessa moto realmente ser lançada em 2018 Assim como a gente fez no ano passado E eu posso dizer que a gente acertou ali mais de 90% Pelo menos as que a gente dizia que eram certezas de que iam ser lançadas Elas realmente foram lançadas ou foram apresentadas no Salão Duas Rodas Que foi agora no final do ano E muitos modelos do Salão Duas Rodas que foram apresentados no final de 2017 Também vão aparecer nessa lista aqui porque eles vão ser lançados agora, né? Foram só apresentados lá Algumas dessas motos aqui vocês não vão ver pela primeira vez Algumas delas apareceram na lista de motos esperadas de 2017 Como por exemplo a primeira aqui, BMW G310GS Cara, uma moto que tá levando aí uma vida pra ser lançada Mas de 2018 ela não passa 2018 vai ser o ano que a gente vai poder ver essas motos na rua Se o preço dela permitir É, o preço com certeza vai ser uma coisa muito salgada, né? A gente já tem a irmã dela que foi lançada agora no final de 2017 Que é a G310R A versão naked dela com esse motor monossilínico de 310 cemgrados Que tá sendo vendida aí na casa dos 22 mil reais A 310GS ela tá sendo cotada pra custar mais ou menos 25 mil reais O que é um preço bastante salgado, né? Mas é o preço da marca BMW estampada ali, né? Então, enfim Moto no Brasil tá cara, a gente já tá cansado de falar isso aqui no canal E 2018 não vai ser diferente As motos vão continuar bem caras É, esse é o preço aí que você vai ter que pagar Por esse emblema da hélice aí no tanque da moto Pra essa moto aí que tá sendo carinhosamente apelidada de BabyGS E só um adendo também Como o Hugo falou, essa moto tá sendo muito enrolada pra ser lançada Vale lembrar que ela foi apresentada não só agora no Salão Duas Rodas de 2017 Como também no Salão Duas Rodas de 2015 Ou seja, já tem muito tempo que a BMW tá trabalhando esse lançamento E ele não vem pra valer Mas agora em 2018, é certeza, como eles anunciaram no próprio Salão Duas Rodas A gente sabe que agora mesmo, no primeiro semestre ainda desse ano É 100% de certeza que essa moto vai ser vendida, vai chegar nas lojas Bora, tem que chegar logo, eu quero andar nela Ainda continuando com a BMW, outra grande novidade que promete tomar de assalto aí as lojas da marca São as novas GS 750 e 850 respectivamente A marca deu essa renovada realmente e tá lançando esses dois produtos que são praticamente novos Eles trazem o DNA GS, vão continuar fazendo o papel daquela GS de média cilindrada, né A 1200 vai continuar lá E aí você sempre precisa de uma 800 que deixou de ser uma 800 e ter um lugar aí a duas novas motos 750, pra quem quer uma coisa um pouco mais tranquila, roda de liga, sabe que não vai pegar uma terra E a 850 com a sua roda arraiada, pra quem quer mais aventura, pra quem quer botar moto na terra e tudo mais Agora o legal é que são duas novas motos com novos grafismos, novas tecnologias e novos motores Que é mais importante, esses motores eles vão tá gerando aí mais potência do que pelo menos as anteriores As GS 800 geravam, então a gente pode esperar sim umas GS de média cilindrada, vamos dizer assim Até porque agora a gente vai ter uma GS de baixa cilindrada, essa fica sendo como a média cilindrada Mais preparadas pra enfrentar o mercado Então o que que acontece? Atualmente a BMW já tem a F700 GS e a F800 GS, né E as duas vão ganhar 50 cilindradas a mais Basicamente é isso que vai acontecer, além do motor novo, com tecnologia nova 700 vai virar 750 e a F800 vai virar 850 Chegando na DAFRA, que é a montadora brasileira, né Que fez parcerias aí com diversas outras montadoras mundo afora A gente tem a Apache 200 RTR, né Que é um modelo naked, que tá aí na categoria entre 200 e 300 cilindradas, né Que é uma categoria que aqui no Brasil tem uma competição muito forte, né A gente tem a Phaser 250, que tem um modelo novo aí que tá lindíssimo Tem a Twister 250, são muitas as motos que tão nessa faixa de cilindrada, nessa categoria de moto E essa aqui é uma das mais interessantes, né É uma moto que veio pra realmente competir, pra valer com esses outros modelos das montadoras maiores que a gente falou E ela tá bem legalzinha, cara Antigamente ela era 150 cilindradas, né Ela subiu pra 200, então ela acabou entrando nessa categoria das Naked's De 250 cilindradas, 200 cilindradas E antes ela era mais da categoria aí da Titan, né De 150 cilindradas, então realmente é uma novidade muito boa Pra galera aí que acompanha essas motos Vou puxar o link aqui, se você me permite Diretamente pra TBS Racing Que inclusive é uma dessas montadoras aí Com a qual a Daphra tem um contato muito bom Tem uma parceria muito boa E a TBS Racing lançou agora lá na Índia Uma moto irada Que é a Apache RR 310 Eu acho que essa moto ia dar certo no mercado brasileiro Quem sabe a Daphra não traz pra cá esse ano Uma carenada, né Uma carenada com esse motor 310 aí 310 Você já ouviu falar em outro motor 310? Tem uma coisa muito interessante nesse motor aí Eu já ouvi falar, inclusive eu acabei de falar dele Se eu não me engano aí, numa tal de GRS Era isso mesmo? É, o motor da BMW 310 cilindradas Que é o mesmo motor da 310R Que já foi lançada É esse mesmo motor que vai ser usado Nessa moto carenada aí De 310 cilindradas da TBS Eu olho pra essa moto Eu vejo ela dando muito certo aqui no nosso mercado Eu conheço uma rapaziada Que poderia muito ficar afim de uma dessas aí Caso ela fosse lançada aqui Isso aqui é o nível mais acessível Pra entrar de vez nas esportivas Essa poderia ser muito bem Uma moto muito certa pra você Porque tudo bem Se por um lado ela não vai oferecer aquele motor Que é uma potência total Que não vai te deixar arrepiado Beleza Por outro lado ela vai te oferecer Uma moto com design Diferente de tudo que a gente tem aqui Ela tem um design muito legal Totalmente desenhado Pra ser parecido com um tubarão Cara, isso é muito louco Que outra moto você pode falar Que é parecida com um tubarão? S1000RR Eu vou fazer um protesto Eu gostaria de registrar um protesto aqui Vai Eu vou fazer um vlog Que só sobre essa moto Essa moto merece um motor Não, uma motovlog Eu vou deixar isso claro pra vocês E pro senhor também E se esse vlog não rolar Eu vou me demitir do cara Tá Primeiro ela tem que chegar aqui no Brasil E vai ser bem difícil ela chegar Apesar da gente tá falando ela aqui nessa lista É claro que a gente sabe que a Dafra tem essa parceria bem forte com a RTR Já lançando aí a 200 A Apache 200 No caso da Apache 200 A gente tem 100% de chances dela vir Ela tá confirmada na verdade Melhor falando Então ela já foi apresentada no Salão Duas Rodas E tá confirmadíssima aí já pra aparecer nas lojas Agora essa versão carenada Com motor de 310 cilindrados aí Tem 25% de chance Porque ainda são muitos boatos Não tem nada muito sério Sendo falado aí no marketing da montadora Sobre trazer ela realmente aqui pro Brasil né Então você vai se preparando aí Porque se essa moto não chegar aqui pra você fazer esse motovlog Você já vai ter que passar ali no RH do canal motorão A outra boa novidade que a Dafra promete pra 2018 É a nova Next 300 A 300 vai ser lançada e substituindo a 250 anterior Que por si só já era naked nessa faixa de cilindradas Com maior potência do mercado Era o 25 cavalos de potência A 300 vai ser 27 É, é a hora da gente fazer um pouco de justiça né Com o lançamento aí da nova Phaser 250 Que ficou iradíssima né Com cara de MT Que inclusive já tá nas lojas aí da Yamaha Ela nem vai tá nessa lista desses vídeos aqui Porque ela já tá sendo vendida E também tem a Twister 250 Tem outras motos dessa faixa aí de cilindrada Que é uma fatia muito grande no mercado São motos que são muito vendidas aqui no Brasil E a Net 300 ela vem com certeza pra entrar com porrada com tudo Sendo realmente a mais potente da categoria aí Pros seus 27 cavalos A gente torce pra que a Dafra venda Muitas dessas motos aí Possa ampliar a rede de concessionárias Que tá meio caída Não acho que essa moto vai vir deixando a desejar E nada pras outras concorrentes dela Mas hoje a realidade é uma só O cara vai sempre comprar aquela que primeiro ele gosta Segundo aquele que ele pode pagar E terceiro aquela que tem maior rede de concessionárias Pra que possa ter peça Então isso aí conta muito na hora do cara comprar uma moto dessas É realmente são muitas as variáveis Mas com certeza esse aqui é um dos modelos Que você tem que anotar aí Botar no papel Comparar direitinho E ver se realmente vale a pena Porque com certeza Ela tem muita coisa boa pra oferecer Chegando agora na marca italiana Ducati Uma marca que a gente tanto adora aqui né Com seus motores desmodrômicos Motores em L Dois cilindros que a gente se amarra aqui A italiana Ducati Vai chegar com tudo agora em 2018 Primeiramente com a Monster 797 Que vai ser uma moto que vai substituir a Monster 821 Ela vai diminuir aí um pouco a sua cilindrada Vai ser o mesmo motor da Scrambler Ducati né Que é uma moto que tá já atualmente em linha Um motor bem compacto Bem legal Bem leve Ou bem forte Essas motos são muito fortes Pois é Então a moto vai ficar mais leve E vai ficar mais acessível aí É uma moto de entrada nessa faixa de cilindrada aí Essa categoria de Nakeds aí É entre 600 e 800 cilindradas Que já é bem disputado também A galera quer O brasileiro almeja muito né Chegar nessa categoria de moto É uma bicilíndrica Que com certeza vai fazer muito sucesso aqui Substituindo a 821 Você tá vendo essa moto aí Na tela do seu computador Do seu celular Da sua televisão Concorda comigo que é uma das motos Mais iradas que a gente viu aí Ultimamente Essa moto tá incrível A gente viu ela lá no salão Duas rodas Meu queijo quase caiu Na hora que eu tava do lado dela Tive que ser retirado Do showroom da Ducati Que senão eu ia dar trabalho lá Tá muito bonita a moto E se você curtiu essa moto Tanto quanto eu Pelo menos o visual Que tá incrível Já mete o tapa nesse like aí E vamos curtir ela junto Porque essa moto Promete muito pra 2018 Cara E ela vai vir com um preço aí De R$39.900 De repente Eu acho que a gente acabou esquecendo De falar o preço aí Das anteriores Mas De qualquer forma Confiram aí a descrição desse vídeo Que a gente vai deixar o preço De cada uma delas Aqui na descrição do vídeo tá Eu sei que vocês querem saber também A informação completa Quanto que elas vão custar Então dá uma olhada aí Debaixo do vídeo Algumas Como não tem Muitas chances de serem lançadas Ainda não foram anunciadas oficialmente Então não tem preço né Mas as que tiverem Pode conferir aí Na descrição do vídeo Que vai tá lá Outra máquina também Que a montadora italiana Tá trazendo aqui pro Brasil É uma que promete Tornar aí o segmento De motos super esportivas Deles Ainda mais acessível É claro que a gente tá falando Da nova Super Sport S Uma moto que foi apresentada Lá no Salão Duas Rodas Agora em 2017 Com muita ansiedade Por parte de todos nós Olha essas imagens aí Dela sendo retirada Debaixo do pano Então a surpresa foi muito boa Uma moto que pra quem pôde E tá lá Se você viu ela Você concorda comigo Que a moto tá linda E com certeza Vai ficar muito mais linda aí Na garagem de um de vocês Que vai poder ter ela Quem sabe É Ela com certeza É uma das grandes estrelas Aí da Ducati Agora pra 2018 né Ela tem um motor Bicilíndrico Como sempre Das Ducats Como sempre não Na verdade a Ducati Tem uma de quatro cilindros Que foi recentemente apresentada Lá no Salão de Milão Ela nem foi lançada Lá na Europa ainda Mas ela em breve vai ser lançada Ela não foi lançada Nem na Europa Em nenhum lugar nenhum Ela não foi lançada ainda A Ducati apresentou Apresentou um motor De quatro cilindros Em L né Incrível E por enquanto a gente permanece aí Com os sempre bons motores Bicilíndricos da Ducati Que cara Pra essas motos de rua Que eles fazem Como moto de rua Eu tô me referindo A todas essas motos Que a gente tá falando Das Monster Da Super Sport Da Panigale São motos de rua Se você vai colocar na pista São homologadas Pode colocar Mas elas são homologadas Pra essas motos Que a Ducati tem hoje Esses motores bicilíndricos Da forma como eles são Já dão muita conta do recado Eu não sei o que esses italianos malucos Vão conseguir fazer Com um quatro cilindro Melhor, eu sei né Basta a gente ligar a televisão No domingo Pra ver o MotoGP É E o motor dessa no caso Da Super Sport S Da Ducati É um motor resgatado Da Hypermotard Um motor bicilíndrico De 937 cilindradas E com 113 cavalos de potência Então realmente Vai ser uma opção bem legal Pra quem quiser uma carenada Na faixa das mil cilindradas A males que vem pra bem Eu fico triste Da Hypermotard Ter saído de linha Mas Por outro lado Os italianos malucos Lançaram essa nova Super Sport Que tá vindo aí E eu diria que Eu diria que é só isso O mesmo ponto final Bora pra Honda Galera Então Muitos modelos da Honda Que vão ser os players Do mercado de 2018 Já estão nas lojas Foram apresentados Não estão nas lojas não Estão no site Tá Já estão no site E estão chegando Nas lojas aí Nos próximos dias Nas próximas semanas Ou no próximo mês Como por exemplo A XADV Ela já tá sendo vendida Beleza Não tá na loja Mas já tá sendo vendida Ela foi vendida Inclusive no Salão Duas Rodas Eles fizeram lá Algumas vendas especiais A CBR 1000RR Fireblade Também é uma dessas Que foi apresentada E já tá no esquema Pra ser lançada Mas tem algumas aí Que tão na nossa Realmente expectativa Pra 2018 E uma delas É uma que a gente Se amarra aqui no canal É uma das motos Que a gente se amarra É uma das motos Que vocês mais se amarram E que com certeza É uma moto Que todos querem poder ver E poder andar E pra isso a gente torce Pra que ela seja lançada logo Sem muita delonga Sem fazer amigo oculto Rebel 500 Cara Venha pro Brasil Pelo amor de Deus Honda A gente nunca te pediu nada Traz ela logo Cara É o grande lance É que a Honda Desde que ela extinguiu A XADV Daqui do Brasil Ela ficou sem uma moto Pra participar aí Do mercado Sendo vendida Na categoria de Custom A Rebel 500 É uma Custom Ela tem um visual Um pouco mais moderno Tem aquele motor em linha Que inclusive É o mesmo motor Da linha 500 Tanto da CB500F CB500X E a versão carenada Também É esse motor Que a gente está vendo Aqui na Rebel 500 Tem uma versão 300 Da Rebel também Mas essa já é um pouco Mais difícil de cogitar De vir pra cá Que é um outro motor Que não tem aqui no Brasil Não é usado aqui É um motor também Que é monocilíndrico Mas que ele é Refrigerado a líquido Lá fora é um motor Usado na CB300F É uma CB Que não rola por aqui Mas enfim A expectativa é muito grande Da Rebel 500 Vim pra cá A gente aqui do canal O Motorama Um dos que apoia muito Essa ideia A gente já até iniciou Uma campanha aí Pra galera encher o saco Lá no Instagram da Honda Na página do Facebook Que é a hashtag Que a gente criou Da Honda Rebel 500 No Brasil já Então se você também É um dos que quer Essa moto aqui no Brasil Há chances dela chegar Em 2018 Vai lá encher o saco Da Honda Porque eles trouxeram Ela aqui no Salão das Rodas Justamente pra isso Pra testar a receptividade Do público Pra ficar ligado Pra ficar ligado se a Honda Mas os brasileiros Os brasileiros gostam muito De ACBs Não tem como Ter um lançamento De uma CB lá fora E o brasileiro Não ficar aqui Já se coçando Pra as motos Chegarem aqui E a gente tá falando Da CB1000R E a nova CB300R Também Que são motos Que mudaram radicalmente O visual Agora voltaram Com o farol redondo Só que é um farol redondo Mais futurístico E tudo mais E essas motos Foram lançadas lá fora A gente tem a expectativa De que talvez Elas possam vir aqui Pro Brasil também Mas a chance Também é bem pequena Na verdade ainda tem mais um modelo Que faz parte dessa família Que é a CB125R O legal dessas motos É que todas elas Por menores que sejam Um motor Pô 125 por exemplo Todas elas estão com cara De moto grande Pelo menos pelas fotos E pelos vídeos Que a gente pode ver hoje em dia Pô É a 1000 é grande De verdade E 4 cilindros É a 1000 tem 4 cilindros Continua sendo a CB1000R A gente já conhece Já teve uma CB1000R Aqui no Brasil De 4 cilindros E tudo E ela faz parte Dessa inovação aí Polêmica A Honda realmente Foi bem ousada Em renovar essa linha CB Com essa cara Bem retro São motos muito modernas Com toda a tecnologia Que você tem hoje em dia Os faróis em LED E tudo mais Só que eles tomaram Uma iniciativa bem louca De fazer isso aí Moto com farol redondo Não é todo mundo que gosta Mas a gente sabe também Que não foi à toa Tudo tem um porquê Com certeza Muita pesquisa de mercado As pesquisas que eles fizeram Provavelmente Indicou um feedback Positivo do público Para essa estética Como eram as CBs Dos anos 70 Que vamos ser sinceros Se atualmente Não são todos que gostam Dessas motos Com a cara clássica Existe uma anonimidade Em dizer Que as clássicas Dos anos 70 Eram perfeitas Elas que mudaram tudo A gente está falando Da CB 750 Por exemplo Que era a 7 galos Dos anos 70 Foi eleita a moto Do século A moto que inovou Bastante Seus 4 cilindros E tudo Ela que definiu Bastante isso Que a gente conhece Hoje das naked De 4 cilindros Que a gente tanto se amarra No caso das CBs Com esse novo design Ela tinha sido apresentada No salão de Tóquio Como um conceito Que era o Neo Sports Café E aí depois de toda Essa receptividade do público Como o Rubem falou Aqui A moto realmente Foi lançada lá fora E existe uma expectativa Dela vir pra cá Porque como eu falei A linha CB É uma linha muito querida Pelo brasileiro Muito querida Muito bom Kawasaki Ninja 400 Quem aí quer ver Uma nova Ninja 400 Eu quero Você quer? Eu quero demais Eu quero Demais Eu quero ver essa moto Ela já foi lançada lá fora O YouTube já tá cheio de vídeos Sobre pessoas que já andaram E já foram massas o suficiente Pra gravar E poder mostrar Pra todos nós brasileiros Ver ela A gente já pôde ver Eu posso dizer Que ela tá linda Tá muito legal a moto Tá muito mais próxima Em termos de design De uma X6 Por exemplo Do que de uma Ninja 300 Entendeu? A Kawasaki Tá de parabéns Pelo projeto De entregar pra você Que quer de repente Uma esportiva De baixa cilindrada Mas que vai te preparar melhor Pra futuramente Pegar uma esportiva De alta cilindrada É, exatamente E é engraçado falar isso Porque a ninjinha A gente tá acostumado A dizer que é esportiva De baixa cilindrada A 400 Ela tá vindo justamente Pra substituir a Ninja 300 E já começa a ficar Meio estranho A gente chamar esse tipo De moto De moto de baixa cilindrada Ela já começa a ser Uma média cilindrada 400 Nem é baixa cilindrada Mas E agora A 400 Inclusive Ela vem com 45 cavalos De potência Então realmente foi Uma jogada bem legal Da Kawasaki De aumentar em 100 cilindradas O tamanho do motor Da ninjinha Porque ela Aqui no Brasil Por exemplo Ela compete com a R3 E outras motos carenadas De pequeno porte E realmente Isso aí vai ser bem legal Pra montadora Muita gente vai querer Pegar a ninjinha Vai querer Sabe o que que tá acontecendo? As motos esportivas De baixa cilindrada Já tão crescendo a cilindrada Daqui a pouco Elas não vão ser mais Tão baixas assim E o que que vai acontecer? Daqui a alguns anos Não sei quantos Todas elas vão voltar Pra baixa cilindrada É o ciclo né É o ciclo do mercado Elas começam a aumentar E voltam E gridem A gente já viu isso Com a CB300 Que voltou a ser A Twister 250 Isso acontece O mercado funciona Desse jeito Estratégias de marketing Pra vender motos Outra Kawasaki Esperadíssima Pra 2018 Cara essa Eu quero ver demais Ao contrário Da 400 Da ninja 400 Que tá até confirmada Que ela vai realmente Chegar aqui no Brasil A Z900RS Não tem essa confirmação Não faz isso não cara Pois é Mas as chances são boas Então a gente tá colocando Aqui no nosso chansômetro Os 75% de chance Dela vir pra cá Porque apesar do presidente Da Kawasaki Ter até anunciado Que ela realmente Vem pra cá Ainda não teve Ele anunciou isso Numa entrevista Foi um negócio Meio informal Não teve uma divulgação Oficial Realmente de que a moto Ela vai ser lançada Aqui no Brasil Mas as chances São muito grandes A gente espera muito isso A Z900 é uma moto De 4 cilindros Que muita gente já conhece Uma das mais legais Da Kawasaki E essa versão da moto Que é a Z900RS É uma versão retrô A gente se amarra A gente aqui do canal Motorama Vocês sabem disso A gente fala disso direto A gente gosta de moto clássica Gosta de moto antiga Gosta de customizações Moto com falo redondo E essa cara É uma moto Que a gente quer ver muito Aqui cara A Z900 Naked Que tá presente Inclusive no mercado brasileiro É uma das motos De mais sucesso Da Kawasaki Inclusive passou por uma reforma Muito boa Acabou de vir a nova Z900 Já é uma moto Muito acertada Muito boa E que tem uma legião De fãs Então eu acho que a Kawasaki Mandou bem Novamente Mais de uma vez Acertou bem Em trazer essa nova moto Retro 4 cilindros Baseada na plataforma Da irmã Naked Super agressiva Z900 Entendeu? As motos são Basicamente A mesma plataforma Na Z900 RS Que é a Retro Você vai ter sim O motor da Z900 Mas é claro Trabalhando de uma outra forma Gerando um pouco menos cavalo E com o mapeamento mais pronto Pra te entregar mais torque E não tanta potência final Como a Naked Se propõe a fazer E além disso Tem uma diferença muito boa Entre o chassi das duas Só de você ver As duas Você vê que a Z900 Cara Ela tem aquele design Super agressivo Parece um inseto ali Já anda muito louco Parol e tudo mais E aqui atrás Na rabeta dela Começa a crescer Vira tipo uma coisa Bem louca Bem agressiva E na Z900 RS Nada disso Ela é bem parecida Com aquela Kawasaki De quatro cilindros Dos anos 70 Foi inspirada Inclusive nela Não é a toa Que ela é bem parecida Com a K1 Ela foi totalmente inspirada Na K1 Que foi uma das motos De mais sucesso Ali na Kawasaki Nos anos 70 E é aquele tipo De moto Que você olha assim E fala Nossa Mad Max total E desde então A Kawasaki Não tinha mais nada Muito parecido Assim Não pelo menos Nos últimos anos E muito menos Aqui no Brasil É a Kawasaki Tava totalmente fora Do mercado Das Modern Classics E agora Ela veio pra valer Com a moto Que na minha opinião Atualmente Ó polêmica Essa é a moto Mais legal Das Modern Classics Que estão aí Rolando Pô dessa moto Dá pra ficar falando Meia hora dela A gente é louco A gente tem que fazer Um episódio só pra ela Vamos fazer É uma moto que a gente gosta muito Não sei nem o que eu vou falar Não manda eu falar mais Porque Já tá bom Já tá bom Eu queria falar que ela Tá muito linda E um beijo pra você E um beijo E um beijo pra você Kawasaki Z900RS KTM cara Marca austríaca Que agora tá parecendo Que tá participando Aqui no mercado brasileiro Com mais força Né cara A marca tá investindo Bastante aqui no mercado Muito legal de ver O stand deles No Salão Duas Rodas Foi bem legal também Eu tô aqui A gente tá citando o tempo todo O Salão Duas Rodas Né Se vocês não tiverem assistido Por favor Assistam nossos dois vídeos Que a gente fez Do Motorama Vlog Lá dentro Porque ficou bem bacana Mostrando muito Dos lançamentos Que a gente não tá falando Nesse vídeo Assiste lá Qual é a moto estrela Da KTM aí Que a gente tem pra falar Hugo A estrela da KTM Pra 2018 Aqui no Brasil Sem dúvida nenhuma Duke 390 Muito irada a moto Sofreu uma repaginação Bem legal A 390 já era uma moto Bem legal Até a 200 Que é a Duke menor Também é muito legal É possível ver hoje Algumas delas Rodando aí Por aí nas cidades Quer dizer que já é uma moto Que tá sendo bem aceita No Brasil Mesmo com a KTM Com operação ainda meio pequena No Brasil Não é um player grande Do mercado né Mas tá cada vez aí Ganhando mais espaço E aí os caras perguntam Cara mas Como é que eu faço Pra ter uma moto dessas Que não tem nem a concessionária Aqui na cidade onde eu moro Cara relaxa A KTM Se ela continuar fazendo O bom trabalho Que eles tem feito Aqui no Brasil Eu tenho certeza Que essa marca vai crescer Que essa marca vai crescer E muito Produto bom É o que não falta Lá E a gente tá falando De motos de diversos estilos Eles são muito fortes Nas naked E nas big trail E em diversos tamanhos Também O que algumas marcas Não conseguem entregar Como motos de baixa cilindrada Então por isso tudo aí Eu acho que em questão De alguns anos A KTM vai crescer Ainda mais no Brasil Aumentar o número de lojas E poder receber aí Mais, mais, mais clientes Isso aí é o que eu torço Pra que aconteça Pelo menos É o nosso desejo aqui Do canal Motorama E o que mudou na 390 Que tá sendo lançada Agora em 2018 Ela agora Tá parecendo muito mais A 1290 Super Duke Tá bem mais agressiva Com aquele farol Dividido em dois Ali na frente Que ficou com a cara Bem legal Então a galera Tá muito esperando Essa renovação de design Que já tinha rolado lá fora E agora tá confirmada Aqui no Brasil 100% de certeza Duke 390 Chegando com tudo Com seu novo modelo Uma marca que a gente se amarra A gente é muito fã Aqui no Motorama Uma marca que A gente fala de clássico É uma marca aí Que tá no nicho De motos clássicas Motos com mecânica robusta Mecânica bem simples E que a moto Não traz assim Muita tecnologia Mas é uma moto Que como eles mesmos dizem É o motopurismo A gente tá falando Da Royal Enfield E eles também tem Alguns lançamentos Que rolam lá fora Que a gente Espera muito Chegar aqui no Brasil Esse ano Até porque A única operação Que tem da marca Que é lá em São Paulo Ela tá bem estabelecida É conseguir um público Bem legal A galera tá gostando bastante Tá vendendo massa E são poucos os modelos Que a gente tem hoje E com certeza Esses outros modelos aí Que tão rolando lá fora É uma chance bem grande De eles serem lançados Aqui no Brasil Qual que é a primeira delas O Kim? Royal Enfield É uma moto da Royal Que visa entregar Uma proposta aí Meio que Big Trail Dentro da medida É claro Dentro da proposta Do que a Royal Entrega pra nós Porque com tudo isso aí Que o Guigo acabou de falar Royal sendo a moto Incrível que é Como é que ficaria Uma Big Trail Dessa marca tão legal Tão tradicional Tinha que ter essa cara Tinha que ter essa cara A resposta é essa A Himalaya E uma coisa que é bem legal É que a medida Em que a Royal Enfield Global Anuncia novos modelos Eu vejo também Que a Royal Enfield Do Brasil Tenta na medida do possível Acompanhar Então a nossa expectativa É de que a Himalaya Venha pro Brasil A gente tosse Pra que seja em 2018 Tudo bem Se não for em 2018 Quem sabe Ele fica pra 2019 Mas outra coisa legal também É que no salão de Milão Que rolou agora No final de 2017 A Royal Enfield Anunciou uma nova linha de motos Com seus novos motores Inéditos aí Bicilíndricos A gente ta falando aí Da Continental GT E da nova Interceptor Que vão trazer aí Esse novo motor Que a Royal Enfield Acabou de anunciar E a gente também gostaria De ver muito elas aqui Seria muito legal Poder ter Royal Enfield Motor bicilíndrico Pra poder apresentar Uma nova face da marca Uma nova performance Dentro daquilo Que a gente já gosta tanto Então pra Himalaia Eu diria que ali 50% de chance Pra ela ser lançada No nosso mercado Agora esse ano E pra nova Continental GT E Interceptor Com motor dois cilindros Mais chance ainda 75% Acho que a Royal Do Brasil Tá bem animada Pra trazer essas novas motos Com novos motores E a gente com certeza Vai estar lá Pra andar nelas Porque a gente quer muito isso aí E só pra esclarecer Como o Hugo deixou bem claro Que é um motor novo De dois cilindros Porque todas as outras motos Da Royal Enfield É um motor Monocilíndrico São motos de até 500 cilindros 535 cilindros Mas é um cilindrão ali Grandão Único E agora Esse novo motor Bicilíndrico Realmente chamou Muita atenção da galera Foi uma novidade bem legal Também pra Royal Enfield Competir bem legal Aqui no mercado Tanto lá fora Quanto aqui no Brasil Que ela tá se estabelecendo Bem legal Tem preços bem competitivos A marca né Vale lembrar isso aí Bem legal Chegando aqui Nas Triumphs As inglesas Não tem como Não falar de Triumph Sem ser O Huguinho falando né Sem ser um Triumphsero Sem ser um Triumphsero Porque esse aqui É o Proto Triumphsero De Brasília Um dos Triumphseros Do Brasil aí Mais conhecidos Não Deixa isso aí não Pra montadora britânica Aí no Brasil Bem forte Pra 2018 Eles estão preparando Uma série de novidades E essas novidades Estão divididas Entre duas categorias principais As Big Trails E as clássicas Pra as Big Trails Os ingleses vão renovar Tanto as 800 E as 1200 Deixar elas ainda mais competitivas As Tiger As Tigers Cara Estão incríveis As motos conseguiram ser Mais bonitas ainda E mais recheadas De tecnologia É incrível falar isso Porque uma 1200 da Triumph Hoje em dia Já tem a suspensão eletrônica E o para-brisa eletrônico também Então o que você pode colocar Em uma moto Que já tem tudo Mais que isso né É incrível E os caras ainda conseguiram Foram mais de quantas atualizações Mais de 200 atualizações Para as 800 Grafismos novos Muita coisa nova também E dependendo da versão Que você escolher Também vai ter o para-brisa eletrônica Também vai ter a suspensão A suspensão eletrônica Farol de LED Painel digital Farol de LED Painel digital É um Digital mesmo Não é um painel digital Aquele que a gente fala Ah Blackout Que tem um numerozinho Não o painel É aquele que parece um iPad Assim tá ligado Parece desses iPhone Novo ali Todo em TFT A concorrência é muito forte O Big Trail é um dos mercados Que mais cresce E a Triumph Tem que estar muito bem preparada A Triumph é a que mais cresce No segmento de Big Trail Aqui no Brasil Cara Tá vendendo moto pra caramba Compete aí Forte com a BMW Que sem dúvida nenhuma Eu acho que É o que a galera Primeiro vem na cabeça A BMW né Quando fala de Big Trail E tal Eu acho que tá mudando isso aí Eu acho que a galera Já tá começando até Pensar em Triumph De primeira Assim Porque realmente É legal Você tem visto muitas na rua Hoje você anda nas ruas E vê muita Triumph E por aí Então o brasileiro tem gostado Muito das motos E o brasileiro ama Big Trail E é por isso que as Tiger Seja as 800 ou as 1200 São motos que estão Vindo muito de encontro Com o gosto Do público brasileiro Isso é bem legal E aí o segundo grupo São as clássicas Que já não vai tanto De encontro ao gosto Do público brasileiro Mas tem seu público Muito forte E sempre são atualizadas Aqui no Brasil Elas sempre vêm todas Pra cá A Triumph tá trazendo Todas as motos Modern e Classic Que tem lá fora pra cá Foi uma surpresa muito boa No passado Quando chegou a Bobber Que ela é muito massa Quando veio a Scrambler Também Porra Cara A Scrambler foi uma surpresa Muito boa Nunca tive visto nada parecido E tem uma dessas clássicas Que tava faltando Chegar aqui no Brasil Que já foi lançada Lá fora também Foi a última a ser lançada Das Modern Classic Que é a Bonneville T100 Black Ela tem esse motor De 900 cilindrados Que é o mesmo motor Da Street Twin Que já rola aqui no Brasil E também O mesmo motor Das Bonneville T100 Nova geração Que tem lá fora Ela vai chegar aqui no Brasil Com esse Esse visu totalmente black Um jato black No escapamento No motor Tudo é pretão na moto Bem bandidona Bem legal Muito linda a moto E com aquele visu E com aquele visu de Bonneville Que a gente se amarra Em clássico E é a moto inglesa Mais clássica E mais bonita Que existe Essa aí é 100% de chance De chegar aqui É só questão de tempo Só precisa esperar E aí além dessa Ainda tem outras duas clássicas Iradas Que vão chegar aqui Pra nós também Uma delas É uma versão De uma moto Que você já conhece A gente já falou aqui O Giggle acabou de falar A Bobber Vai vir aí a Bobber Black Que o nome já fala No acabamento Todo preto Fosco A parte de baixo Dela é toda preta Uma coisa que poucas motos Oferecem hoje em dia E em relação A Bobber tradicional Que já tá aí no mercado Ela vem trazendo Algumas diferenças também Técnicas Como por exemplo As rodas menores A roda dianteira Vai ser 16 Então isso vai mudar Um pouco a ciclística dela Vai ficar uma moto De repente melhor Pra você entrar Na curva com ela E outro recurso legal também Ela vai vir com Piloto automático Que a Bobber atualmente Não tem Então Bobber Black Com a roda menor E piloto automático também E aí também Além dessas aí Speedmaster Speedmaster é mais uma Que vem acrescentando A linha Bonneville E ela tá muito mais próxima Da Bobber Do que de uma Bonneville Propriamente dita Vamos dizer assim Que ela é uma Bobber Com comando avançado Banco do Garupa E é uma moto mais pronta Pra encarar a estrada Porque ela tem um tanque maior Ela é bem ergonômica Ela vai ser uma Roadster Ali bem legal Vai ser a moto mais próxima Digamos assim De uma Heritage Da Harley Por exemplo E eu acho que tem ali Quase que 100% De chance de chegar Muito foda São motos da Tráfica Que a gente realmente Quer ver muito por aqui Falando de Yamaha agora É uma montadora japonesa A segunda maior montadora Presente aqui no Brasil Tem uma presença muito forte De mercado Briga muito com a Honda A primeira moto da Yamaha Que vai ser lançada Agora em 2018 Além da Fazer 250 Que já foi lançada É a grande estrela Esse ano Pra Yamaha É a Crosser X A versão X da Crosser Ela vem com um visual Bem diferentão Com o paralama mais legal Com a ponteira picuda O brasileiro gosta muito Desse visual aí Nas motos Trails De baixa cilindrada Essa moto vai competir Diretamente Com a Bross 160 da Honda E ambas as motos Tanto a da Honda Quanto a Crosser X São motos que vem Com essa tecnologia De freio Que a gente vem falando Bastante aqui No caso da Honda CBS E no caso da Yamaha O freio UBS É um assistente de freio aí De freios combinados E pra quem não conhece Pra quem não tá sabendo Do que que O que que significa Esses freios Assiste aí um vídeo Que a gente fez No final também Agora desse ano Explicando um pouco Sobre esses freios A proposta da Crosser X É bem mais trazer Uma moto mais pro off-road Assim Além do paralama superior Que ela vai ter Bem mais bicuda Como o Guilherme acabou de falar Uma roda dianteira maior também Mais pronta pra encarar A pancada ali E mais pronta pra você Que de repente Quer ter uma moto Boa pra usar no dia a dia Mas de repente Quer fazer uma trilha com ela No fim de semana Sujar a sua moto A Crosser X Vai ser uma moto Que vai te atender melhor E é 100% de chance Tá completamente confirmada Essa daí Outra moto da Yamaha Que a galera Tá muito esperando Eu tenho certeza Que vocês que deram Play nesse vídeo É uma das motos Que vocês mais estavam Esperando ver aqui É a de 3 cilindros Naked Da Yamaha MT-09 Modelo novo Tá bem diferetona Tá bem chavosa Moto com poder total O visual dela Vem mais agressivo Do que nunca Vem trazendo aí Bem nítido A agressividade Que essa moto É hoje em dia Já é considerada A viúva negra Da nova geração Dos tempos modernos Moto muito bruta Tá pronta aí Preparada pra brigar Com as principais concorrentes Dela E é um lançamento 100% confirmado Tá presente Vai chegar aí pra nós É só esperar um pouco E a gente mal pode esperar Pra ver ela aqui E quem sabe Dar uma volta Yamaha Chama a gente Pra andar na moto Outra moto da Yamaha Que a gente espera muito Que a gente já vem falando Há muito tempo Aqui no canal Mas que nada A gente até achou Que de repente No Salão das Rodas Fossem falar alguma coisa Sobre ela Anunciar ela aqui no Brasil Mas por enquanto nada Mas a gente ainda espera Tem esperança Que pra 2018 Tem alguma novidade pra ela Que é a T7 T7 A nova Teneré Vindo aí Utilizando o motor Dois cilindros Moto incrível Tá sendo muito especulada Muitas imagens Alguns filmes já Como o Guilho falou Não tava no salão A gente não pôde ver Era uma esperança Que a gente tinha De ir lá E poder ver ela Tocar, sentir, subir Beijar a moto Não rolou infelizmente Mas 2018 É o ano que essa moto Vai ser lançada É o ano que o mundo Vai poder ver Como a T7 Vai vir de fato Aí pras ruas E pode ser de repente O ano que a Yamaha Vai ser bem rápida Bem sagaz E trazer ela pra cá A gente espera A gente espera Temos mais 12 meses aí Yamaha Você só precisa de um Pra lançar a T7 E trazer pro Brasil É Certeza que ela vem pro Brasil Quando for lançada A gente tem em total Agora se vai ser esse ano A certeza já não é tanta Então 25% Tem um rarlão Passando ali Você é frusca Porra Suzuqueiros de plantão Vocês acharam Que a gente tinha esquecido De vocês, não é verdade? Não, não é verdade A gente tá aqui Pra falar da GSXR 125 Olha só, cara Uma carenadíssima De apenas 125 cemindradas Como toda mídia especializada Tem notificada aí É uma esportiva De responsa Que tá pronta Pra tomar o mercado brasileiro A gente só precisa Contar com a colaboração Da J. Toledo É complicado A moto já foi lançada lá fora Uma receptividade muito boa Claro que na medida do possível Ela tenta se equivaler ali Às motos maiores da marca As GSXR As Sred Ao contrário das nossas aqui Lá fora tá cheio de moto esportiva De baixa cilindrada Que são motos muito honestas Não é porque são motos De baixa cilindrada Que vai deixar a desejar Em uma coisa ou outra Entendeu? É uma moto que tem baixa potência Tem baixo torque Baixo consumo Baixo consumo também Então ela tá pronta Pra entregar aquilo Que ela se propõe a fazer É uma ótima moto Pra cidade Com esse visu Carenada esportiva Que muita gente gosta Então E eu diria até mais Uma moto que Pra quem quer participar De competições De 125 Igual existem muitas Hoje em dia Já tá meio caminho andado A carenagem já tá ali O motor já tá pronto Pra você preparar Mudar o escapamento Mudar o remapeamento Mudar o filtro de ar Mudar o que você quiser mudar Pra poder botar ela na pista E gastar dinheiro com isso E deixar de gastar dinheiro Com a cara dela Porque a cara dela Já tá pronta Ela é originalzinha São 15 cavalinhos aí De potência Mas é uma moto muito honesta E a gente Espera Que possa vir uma novidade Sim dela Que ela possa vir aqui Pro Brasil esse ano Mas realmente a chance É bem pequena A gente tá falando de Jota Toledo E enfim A gente já fez um dossiê Aqui sobre Sobre a Suzuki no Brasil Né Assiste o vídeo aí Que foi o vídeo Que a gente falou Sobre a Bandit Estamos ansiosos Pelo dia Em que a gente vai deixar De falar Jota Toledo E falar oficialmente Da Suzuki Com presença oficial Do Brasil E isso é incrível Esse dia vai chegar Agora tem outra Suzuki Também que a expectativa Era muito grande Já no final do ano passado A gente achou Que fosse ver ela Também no salão E não vimos E que a gente espera Que em 2018 Por favor Suzuki Traz essa moto Para o Brasil Que é a V-Strom 250 Eles apresentaram A V-Strom 600 E a V-Strom 1000 Modelo novo Que realmente Estão confirmados Aqui para 2018 Porém A 250 Que muita gente Estava esperando Para competir Com a Kawasaki Versys 300X Com a própria BMW 310GS Essas motos Mini Big Trail Entre aspas Elas realmente É uma categoria Que está fazendo Bastante sucesso A gente esperava Que a V-Strom Viesse para cá Mas ainda temos As esperanças As esperanças São as últimas Que morrem Pois é Mas 25% De chance Para ela também 2018 é um ano Que promete Muitos lançamentos Vão tomar O mercado brasileiro Se você quiser Acompanhar Tudo isso Não deixe de acompanhar O canal Motorama Sempre O seu canal Preferido Sobre motos E essa semana A gente ainda lançou Diversos outros vídeos E continue Aqui no canal Assiste Está aqui na tela Em algum lugar É só clicar E continue Assistindo Todas as novidades Do mundo das duas rodas E não são só As novas motos Que prometem Mas uma série De novidades Que estão rolando E você pode conferir Alguma delas Como por exemplo No Motorama News Que foi ao ar Essa semana Ou no Motorama Motovlog Que a gente andou Em uma nova moto Da Harley Davidson E trouxe tudo isso aí Em primeira mão Para vocês É isso aí Então galera Falou Bré